Olá, Paz de Deus, irmãos Emerson Eliel aqui. Hoje eu quero falar aqui um pouco sobre a dificuldade que é levar Jesus Cristo para um país que é 80%, basicamente 80% do povo judeu. Amém. Israel é um país que tem a sua maioria, né, ali vai ter, é claro, aqueles que não tem religião alguma, como tem aqui no Brasil, né, e alguns muçulmanos, mas a sua maioria, é claro, é judeu. E aqui tem uma igreja, né, que eu encontrei aí, que está, né, ali em Israel, eu não sei ainda, procurei saber, né, porque as coisas mudam muito rápido, procurei saber como ministério, ou um do ministério, mas não obtive resposta se essa congregação aí ainda está em Israel. Aqui é a congregação de Israel, é uma espécie de um bairro bem simples, bem simples, dentro das muralhas de Jerusalém. Aqui é uma casinha onde os irmãos congregam. Vocês podem ver que é só prédios, ó, é dentro da Israel mesmo, né, então vamos entrar aqui, ó, vocês vão ver, é mais uma casinha mesmo. Fechar a porta aqui. E aqui, já é a congregação. Onde se reúne, nosso irmão foi se colocado, hoje vai ser a Santa Síria deles aqui. Essa é a porta da entrada para a sala de oração de Jerusalém. Aqui a entrada, aqui tem um teclado, aqui tem banco, a luz, as paredes, são 80 centímetros de grossura. Essa casa deve ter mais ou menos 2 mil anos, por aí. Aqui, dá uma olhada, o teto dela como que é, né, redondo, de pedra pura, pedra bruta. Uma cadeira bonita ali. E aqui a placa em nome do Senhor Jesus, em 3 idiomas. Em inglês, em hebraico e árabe, os 3 idiomas. A tribuna bonita, que também está em 3 idiomas. Em nome do Senhor Jesus, em 3 idiomas. Certo? Em inglês, árabe e hebraico. Hebreu, árabe e inglês. Por outro lado, eu encontrei um vídeo que fala sobre a congregação que era feita de lona, né. É uma cobertura ali, na verdade, como se fosse um plástico ou uma lona, né. Que era feita, montada ali, em Israel. Aí eu ouvi falar que foi desmanchada, né. Então, eu procurei saber e eu vi esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 A Emma já faz algum tempo, né, sobre esse assunto. Ela foi desmanchada ali na região e talvez seria, né, pelo motivo de algumas dificuldades que é, em determinada região de Israel, ainda com dificuldade maior de trazer, né. Às vezes, geralmente, que vai congregar são brasileiros. Mas você pegar um muçulmano, né, tentar anunciar o evangelho para um muçulmano, para um judeu, isso é uma coisa muito difícil, né. Estamos até falando aqui de situações de usos e costumes. Aliás, há muitos da congregação, quando a gente faz algum vídeo, que você faz um apontamento, um comentário sobre algum erro, alguma coisa que foi consertado. Era erro, já consertaram, né. Algumas, alguns ensinamentos têm vindo novos, né, algumas coisas vêm mudando, vêm reformulando, né, e aí eles, talvez, pelo exagero de religiosidade, querem falar alguma coisa e vai falar assim, ah, mas, né, ninguém mexe na, a congregação tem a verdadeira doutrina, né, a congregação nunca muda, né, a doutrina nunca muda. É sempre aquelas, aquelas mesmas falas, pouco se fala de Jesus e Deus fala da denominação. E a gente sabe que ela vem mudando muita coisa. Ela vem mudando e algumas coisas vêm se acertando e alguns ficam bravos até com o próprio ministério. Esses ensinamentos, por exemplo, que não é para pregar mais, né, sobre a roupa, sobre cabelo, sobre essas coisas que antes falavam de cima de púlpito no meio da pregação, da exortação da palavra, né, que muitos dizem ser o Espírito Santo. Tudo que fala o tempo todo é o Espírito Santo, mas no meio da palavra falava e agora tem um ensinamento novo, não é eu que estou falando. Tem uns ensinamentos que não é mais para falar sobre essas coisas. E por quê? Aí a pessoa fala assim, ah, mas é, né, teve um canal aí que quis receber sem reforma, quis falar que é porque está tendo processo. Mas isso é uma grande falácia, uma grande mentira, porque se tudo isso fosse uma doutrina mesmo, assim, de Jesus Cristo, como falam, né, fosse levar Jesus Cristo como os apóstolos levou, os apóstolos foram contra as leis, foram até mortos, né. Jesus foi contra a lei, e aí vem aqui e alguém fala assim, ah, é que a lei não permite, mas então, então não é nada de Deus, porque você está fugindo, está se moldando a lei, né, mas então, mas o que acontece? É que muitas coisas, alguns não sabem na pregação, que distinguem doutrinas, usos e costumes, né, e disciplina. A barba, por exemplo, é algo que você não vai conseguir chegar num judeu e ficar falando que ele tem que ir fazendo a barba, ele não vai ver sentido algum nisso, né, que ele tem que fazer a barba para estar dentro da igreja, né, ou para ser como uma doutrina. Então não é doutrina, porque o próprio irmão Cláudio falou, Cláudio Marçola falou que isso é uma disciplina da igreja. E esta parte de não usar barba é disciplina, não é doutrina. É um modo que fez muito bem para nós ter os músicos sem barba. Entretanto, uma disciplina que veio de um uso e costume. Teve um tempo, um período, né, que se usou os ternos, gravata, até para a rua, no trabalho, né, naquele período que a congregação estava nessa fase de aumentar e de ser moldada perante a sociedade, estar dentro da sociedade, ela foi também usando, né, como uma boa vestimenta, terno e gravata. Então, e naquela época não tinha muitas pessoas com barbas, barbas grandes. Então se fazia um barba, tinha isso como um padrão, né, de cuidado pessoal, de uma boa aparência. E foi isso que criou essa disciplina. Foi Cláudio Marçola, não é outro irmão, eu sei que os irmãos ficam bravos, mas é ele que falou que é disciplina, eu sei que muitos aí tem como doutrina, né, então é um uso e costume. E isso não tem problema algum, todas as igrejas têm sua característica, não tem problema. Desde que ele não se coloque como padrão para a salvação, né, como método de salvação, seguir todos esses procedimentos. É um procedimento que é para o ministério, né, alguém que está no ministério, segue essa disciplina, né. E também um ancião não pode ter barba, um regional também não pode ter. E também me passam um estatuto, por favor. Então, queridos irmãos, todos os que têm ministério devem ter o rosto limpo. Não é uma barbona aqui, um cavanhaque, isto aqui. Senhor, todo pode usar barba, todo irmão pode usar barba, desde que não tenha ministério. Quer usar barba? Usa tua barba, mas não seja músico. Pronto, está resolvido. Não há questão com o irmão. Não venha questionar com aquilo que está dando muito certo. Mas não deve entrar em discussão como salvífico. E alguns que não estão no ministério, né, que estão ali, ele pode usar, mas não pode ser também condenado, né, condenado por isso. Pode usar barba, pode... não precisa ficar indo de terno, pode ir com a roupa bem, né, bem comportada, com a camisa. Ele vai congregar dessa maneira. Mas você chegar num lugar que é muçulmano, né, ou é judeu, e você anunciar esses tipos de padrão, né, como essas regras, essas leis, fica um pouco mais difícil. Dá uma olhada nesse vídeo dessa moça, ela vai contar pra vocês aí, vai estar falando a dificuldade, né. Aqui muitos não têm, assim, a dimensão disso, mas a dificuldade que é um país, né, que não é proibido professar a sua fé, né, ela mesma vai falar isso daí. Você não é proibido ali, mas é... ao mesmo tempo você vai se sentir, claro, diferente e sozinho. Eu já vou falar sobre a dificuldade de ser cristão em Israel, mas eu espero que não tenha transportado vocês pra atos dos apóstolos da igreja primitiva, onde os cristãos eram perseguidos, porque não é nada disso. Aqui em Israel você tem total liberdade de seguir seu credo, seja ele qual for, cristão, muçulmano, sem religião, não existe nenhuma perseguição a nenhuma religião aqui em Israel, certo? Então vamos lá. Se você é novo aqui no canal, eu sou a Ana, moro em Israel há 5 anos, se inscreva e seja bem-vindo, né, e meu, que quer dizer, muito prazer. Gente, a dificuldade de morar em Israel aqui, pra quem é cristão, é que Israel é um estado judaico. Tudo aqui em Israel é voltado para o judaísmo. Todos nós sabemos que Israel não é um país cristão. E, quando você chegar aqui, você vai se sentir um pouco só na sua fé. Vim visitar Israel como turista, não é a mesma coisa de morar em Israel, sendo cristão. Como turista, você vai nos lugares, no túmulo de Jesus, você vai no mundo das lamentações, que a gente já desatou. A mulher não sabe nem os pontos turísticos do cristão, não sabe o que. Enfim, você vai voltar pra casa com a sua fé edificada, sabe? Eu estive em Israel, na terra santa, terra do meu senhor. Eu recebo muitos comentários, eu queria morar em Israel, a terra do meu senhor e tal. Só que aqui, como cristão, você se sente muito só na sua fé. 80% da população israelense segue o judaísmo. 10% é o muçulmano, né? Segue a religião muçulmana. 3% é alguma coisa, gente. Viva alguma coisa, né? São sem religiões. Sem religião. Até o povo sem religião ainda passa na nossa frente. Tá entendendo aí? Aí, 2% é que são os cristãos e ainda é dividido entre católicos e protestantes. Então, você fica assim, pingado. Um cristão aqui, outro lá em Nazaré, outro lá em Tel Aviv. Você não vai encontrar uma igreja em todo lugar pra você congregar. Aqui na minha cidade não tem igreja. Geralmente as igrejas são necessidades mais caras. Tá entendendo? Ou se você for, nos finais de semana. Porque nem sempre é possível ir. E você acaba se sentindo só na sua fé. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu me senti um pouco só. E do meio pro fim, a gente já começa a se sentir errado, sabe? Você começa a ver como o pessoal segue a Torá, como eles fazem, com tanta dedicação, como eles guardam o Shabbat. Aí, você já fica, meu Deus do céu, nisso guardar o Shabbat, eu acho que é o certo, né? Você não sabe, mas eu quero ser. Ai, gente, esse é um jeito de falar. Claro que eu só quero ser. Não é questão de ser certo ou errado. É uma questão que cada um tem a sua crença, né? E nós temos que respeitar a crença de todos. Então, é isso, gente. Quando você vir morar em Israel, provavelmente, com certeza, você vai se sentir sozinho na sua fé. Se você gosta de cultuar quarta-feira, sexta-feira, culto de doutrina, escola dominical, pela manhã, em Israel, você não vai ter isso. Bom? Então, você vai ter que ficar vivendo versículos verdadeiros adoradores, adoram o Pai em espírito e em verdade. E por muito tempo. Assim como é aqui no Brasil, quando alguém fala que é diferente da fé cristã, né? Eles vão se sentir diferente ali no meio. E é lá onde esse povo tem mais essa experiência. Entretanto, Jesus deve ser anunciado aonde quer que seja. Então, ninguém pode fugir do Evangelho. Ninguém pode fugir dessa missão. E não pode se sentir mal por isso. Agora, as questões da religiosidade, quando você leva um padrão de religião, além da fé em Jesus Cristo, o amor a Deus, né? E ao nosso Senhor Jesus Cristo, o amor ao próximo, né? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de situação é pouco falado, muitas vezes, nas denominações. Vai acabando. E vai gerando um padrão de salvação citado, doutrina verdadeira, verdadeira igreja. Hoje em dia, não estou falando só da congregação, as outras também falam, né? As outras veem a congregação como algo que está fora dos padrões de que eles têm como uma regra de fé, né? De salvação, para se sentirem que estão no caminho certo. Isso ocorre, irmãos. Porque as pessoas tendem a ser religiosas desde o tempo dos fariseus. E está muito difícil hoje em dia, aqueles que são verdadeiramente cristãos, que professam a fé. Tem muitos que estão aparecendo, né? Tem muitas desistências das denominações cristãs. Tem muitos que estão perdendo muitos membros das denominações cristãs aqui no Brasil. E a congregação é uma delas, que está indo até muito acelerado. E a gente vê, porque eu fui em uma cidade aqui, que é um culto na central. Uma cidade até grande. Só que, na cidade, vou falar para vocês, é a cidade de Avaré. Fui na cidade de Avaré, a central ali só tinha um culto na central, na quarta-feira. E não tinha, tinha muitos bancos vazios. Tinha pouca gente para uma igreja que tem até galeria. E é o que está ocorrendo. Mas, infelizmente, o ministério não está observando muito essas questões. Essa necessidade de pregar o evangelho, né? E tirar um pouco essas questões da religiosidade. Eu estou vendo vídeos de batizando crianças. Eu quero entrar nesse assunto, né? Batizando jovenzinhos. Mas os jovens estão escassos no meio da denominação. Esses jovens vão passar por uma certa fase. Que logo vai entrar o período de estudos. E essas informações muito rápidas da internet. As vivências no âmbito da sociedade. E acaba aqui se perdendo. E a denominação não perdoa. Não perdoa. Tem ancião em regiões. A congregação não vê isso. Teria que tomar um olhar melhor para as regiões. E ver que eles não perdoam. Qualquer coisa que vai falar que o jovem cometeu algum erro, algum deslize, caiu. Eles são excluídos. Literalmente. E jovens não tem essa paciência que tem outros ultimamente. Mas não de ficar aí 10, 20 anos esperando perdão humano. Mas é isso aí, irmãos. Espero que gostem do vídeo. Se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo, irmãos. Porque tem essa necessidade do conhecimento. E algumas coisas que eu estou sempre falando aqui. Embora eu sei que alguns não gostem. Mas é a que a gente tem que ouvir. É o evangelho. É a palavra de Deus. Que os verdadeiros adoradores adorarem ao Pai em espírito e em verdade. E é o que ocorre muitas vezes nesses que estão lá em Israel. Adorando em espírito e em verdade. Porque nem sempre tem uma congregação por perto deles. E não é lógica a denominação que vai salvar ninguém. Deus abençoe grandemente a paz de Deus. Deus abençoe grandemente a paz de Deus. Deus abençoe grandemente a paz de Deus.